Então, amores, hoje é dia 28 de março e graças a Deus o nível do rio já abaixou significativamente, já abaixou bastante. Como vocês viram no vídeo anterior, essa parte aqui das pedras estava toda coberta de água, aquela parte ali onde já está mostrando areia, estava toda coberta da água e o nível do rio está valendo, está molhado, quase próximo ao frio, aqui na imagem e graças a Deus já abaixou muito. Como vocês conseguiram ver no vídeo anterior, essa parte aqui desse outro lado estava toda tomada pela água. O frio já abaixou bastante, porque o rio Ipanema é um rio temporário, então ele vinha cheio e de repente ele seca. Como eu já disse no vídeo anterior, ele é a beleza da nossa cidade, quando enche a gente fica muito feliz, porém infelizmente dessa vez a chuva também trouxe os danos, né? E os danos não nos deixam felizes, que muitas famílias estão desabrigadas e desde já também eu quero agradecer a todos que estão ajudando as pessoas desabrigadas, que graças a Deus nossa cidade está recebendo muita ajuda e as pessoas, graças a Deus, estão sendo bem cuidadas por toda a comunidade. E aqui desse outro lado da ponte, já dá pra ver melhor também, como já abaixou significativamente. E aqui desse outro lado da ponte, E aqui desse outro lado da ponte, E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.